A mulher estava traindo o marido, né? Aí de repente alguém bateu na porta, a mulher pulou e disse, pronto, meu marido. Aí o cabra que estava mais, ela disse, o que eu faço? Ela disse, tu está vendo essa mala? Ela disse, estou, pinota dentro. Aí o cabra pinotou dentro da mala, aí ela fechou. Aí quando ela abriu a porta, era a outra amante dela, né? Aí entraram para dentro. Aí de repente, rapaz, bateram na porta de novo. Aí a mulher pinotou. Meu marido. Aí o cabra, rapaz, o que eu faço? Ela disse, olha, tu corre para dentro do guarda-roupa. Aí o cabra correu, o cabra estava nu, né? Aí ele entrou para dentro do guarda-roupa, aí quando ele foi fechando a porta... Era outro cabra dela? Era. Não é dela? Dela? É, aí quando o cabra ia fechando a porta do guarda-roupa, aí esqueceu, sabe? A trouxa. Não, a trouxa para fora, sabe? Aí pegou. Aí quando ela abriu a porta, era o marido dela, rapaz. O quarto estava escuro, né? Aí o marido dela saiu assim, riscando o isqueiro, né? Aí tuf, tuf, tuf. Tef, tef aí. Quando ele riscou assim, viu aquele negócio pendurado, né? Aí ele disse, rapaz, esse negócio é esse aqui. Aí acendeu o isqueiro, aí botou por baixo. Aí botou embaixo. Rapaz, isso ali foi esquentando. Foi ficando vermelho. E o cabo bem... Aí o cabo... O cabo não aguentou não. Abriu a porta do guarda-roupa e saiu correndo, né? E gritando, socorro, que a casa está pegando fogo. Aí o cabo que estava dentro da mala disse, joga a mala fora!